Olha, e no balanço especial de feriado nacional, a extraordinária história de Joaquim José da Silva Xavier. Nosso histórico e heróico Tiradentes, um militar que fez parte da liderança do movimento Inconfidência Mineira, que aconteceu no Brasil na época colonial. Tiradentes passou a ser visto como essa figura mítica, lendária, simbólica, depois da proclamação da República. O verdadeiro marte dessa causa, Tiradentes, foi morto em 21 de abril de 1792 e o dia da sua morte foi decretado o feriado nacional a partir de 1890. Tiradentes é reconhecido como um grande e único herói nacional. Então vamos entender mais dessa grande história, da nossa história, em entrevista Lucas Moura, salve Tiradentes. 21 de abril é a data em que se comemora o dia de Tiradentes. Um homem que morreu e foi posto como o símbolo do nascimento do sentimento de independência aqui no Brasil. Mas quem realmente foi Joaquim José da Silva Xavier? É o que a gente vai entender melhor conversando agora com o professor Luiz Antônio Cruz, ele que é historiador, pesquisador, fala conosco a partir de agora, como eu disse. Professor, primeiramente obrigado por atender ao nosso convite. E eu começo já te perguntando, quem foi Joaquim José da Silva Xavier, quem foi o Tiradentes? Tiradentes foi um alfer, ele foi também um dentista, como o próprio nome já dá pista, minerador, foi também comerciante. Um homem do final do século XVIII, que se aproximou das chamadas ideias liberais e junto com outros Inconfidentes, começaram a elaborar uma proposta de romper com a coroa portuguesa e assim proclamar uma república, inspirado nas ideias do exterior e numa série de problemas que havia na Capitania de Minas Gerais. Isso acontece mais ou menos em que ano? Porque nós temos a independência do Brasil, proclamada em 1822, é isso. Quanto tempo antes ocorreu esse movimento da Inconfidência Mineira? Então, quando a gente começa a pensar no tempo da colônia aqui, antes desse 7 de setembro de 1822, nós precisamos visualizar a crise do sistema colonial no Brasil, porque é final do século XVIII, o ouro estava acabando naquele tempo, a gente tinha uma carga tributária pesada da coroa portuguesa e um sentimento cada vez mais antilusitano de pensar em publicar uma independência do Brasil. O que é que a gente vai ter nesse contexto? Uma luta por uma independência, mas essa luta não chega a acontecer, porque o movimento não tem um caráter nacional, ele tem um caráter regional, envolvendo, no caso, uma elite mineradora que questionava a coroa portuguesa. Então, é importante sim perceber esse primeiro passo de contestação, não só de questões locais, mas principalmente de fundar uma nova nação, de ficar independente, de se aproximar de uma república. O movimento da Inconfidência Mineira foi desfeito. Foi desfeito porque vazou as informações do movimento, a derrama não chegou a ser anunciada, a derrama, no caso, é a cobrança dos tributos atrasados, e aí a gente percebe que o movimento foi sufocado brutalmente. E aí, dentro desse contexto, o que é que nós vamos perceber? É o que é chamado crime de lesa à majestade. Tiradentes vai ser não só enforcado, como esquartejado, e parte do corpo dele espalhado pela estrada real. Então, a gente começa a perceber que o movimento em si, ele é um movimento emblemático, mas ele carecia de um respaldo mais nacional e escravista. Dentro dessa ideia mesmo, da construção da independência do Brasil, proclamação da república, da nossa história, qual a importância, então, da figura de Tiradentes? Por que existe uma data que é feriado nacional em homenagem a ele? E qual a importância mesmo, para a consolidação da nação, de ter a figura do Tiradentes estabelecida como a figura de um herói? É porque do final do século XIX, na passagem do século XX, ou seja, do império para a república, surgiu um movimento republicano, que começou a se preocupar em ter vultos nacionais, heróis nacionais, e aí o Brasil estava construindo um sentimento de nacionalismo, se espelhando na França, nos Estados Unidos da América, com os heróis nacionais que esses países tinham, e aí eles queriam vultos nacionais que lembrassem a luta pela república e se tornassem símbolos nacionais. Era um tempo que estava florescendo esse sentimento de nacionalismo. E, além disso, há uma ideia de construir uma imagem Tiradentes se aproximando de Jesus Cristo. Lembra muito a fisionomia dele com a de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida pelo povo. Então, as pinturas dos quadros que a gente vê depois e as histórias que são construídas depois puxam para esse lado de glorificação de uma imagem de alguém que deu sua vida pela nação e pela república. É um mandato que deve ser comemorado, professor? É muito importante refletir sobre as significações históricas dos tios dos heróis nacionais que foram construídos, as diferentes imagens, aos grupos que fizeram uso da imagem dele, e que a gente possa conhecer a história do Brasil. Então, o que acontece? Mais do que pensar na acusação de traidor da coroa. Tiradentes não permite debater várias temáticas como a gente está fazendo aqui agora. e as escolas, a sociedade, precisam entender que é muito mais do que um feriado. É uma data que tem muito a ensinar sobre a história do Brasil, sobre esse processo de dependência do nosso país que continua agora. Ok, professor. Obrigado pela sua presença e sua participação. E bom feriado Tiradentes. Bom feriado para você, para quem assiste a gente em casa. É sempre uma alegria poder historiar. É um momento muito marcante para todos nós brasileiros. Obrigado mais uma vez. Eu volto ao estúdio. Obrigado.